Essa fase do amor é bonita demais Se o sol me queimar, posso me transformar em sereia Essa fase do amor é bonita demais Eu senti, se o sol me queimar Posso me transformar em coente Que nem receio e as estrelas de meu São meu rei Eu senti, se o sol me queimar 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 O vinho da montresa dos humanos É só o fácil do amor